Eu já tô chorando, né? A Cacá, ela transformou a minha vida... Assim, eu me sinto despreparada. Ela colocou as minhas vulnerabilidades, assim, muito na mesa. E, ao mesmo tempo, não há nada na vida mais importante do que ela. Então, tudo na minha vida hoje eu faço pensando em ter saúde pra ver minha filha crescer. Ela se tornou o meu maior objetivo. Ela... sou submissa, gente. Eu sou apenas uma pessoa que vive pra fazer minha filha feliz, sabe? Ela é a razão da minha vida. Mas toda mãe fala isso, né? Mas a minha filha é especial. Se destaque nessas crianças.